A nossa primeira palestra de abertura, que vai ser realizada pelo professor Nívio Ziviano. Nívio, ele fez doutorado em computação na Universidade de Waterloo, no Canadá. Ele é um dos professores emérito aqui no DCC, diretor de pesquisa da Conome e pesquisador 1A do CNPq. É membro da Academia Brasileira de Ciências e da Ordem Nacional do Mérito Científico. Comendador e Gran Cruz. Distinções recentes. Amigos da Ciência, Amigos da FAPMIG, Aniversário 30 Anjos da FAPMIG, Bom Exemplo e Inovação, Pieng, Fundação Dom Cabral, Jornal do Tempo, Rede Globo, Medalha do Santos do Mundo. A lista, vocês vão ver que é uma palestra boa. Do Governo do Estado de Minas. Honorário Chair da 44ª edição do VLDB. Mais importante, talvez, não sei se é mais importante, mas nós geralmente conhecemos Nívio pelo, não só pela pesquisa dele, mas com as empresas que ele fundou. Então, ele fundou a Mainer, que foi adquirida pelo grupo Folho O em 99. A Acauã, que foi adquirida pela Google em 2005. A Nemo, que foi adquirida pela Lynx em 2015. E atualmente é fundador da Cunume e diretor científico da Cunume, como já falamos. É autor do livro Projetos de Algoritmos e coautor de mais de 180 artigos técnicos em diversas áreas, incluindo algoritmos, recuperação de informação, aprendizado de máquina, redes neurais artificiais e áreas relacionadas. Então, agora, nós vamos ter a primeira palestra da Escola de Verão, que é o Nívio Ziviane falando dos impactos da tecnologia artificial na transformação digital. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a organização pelo convite. Em nome do professor Flávio, que é o coordenador, é uma equipe grande que está por trás. É um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. E eu pretendo falar sobre os impactos da inteligência artificial na transformação digital, mas também sempre me preocupei com a situação econômica e baixos níveis de produtividade do país. E vou discutir algumas contribuições possíveis que a gente pode dar. para contornar esse tipo de problema. Então, é... O que é a transformação digital? A transformação digital, na realidade, é um processo em que as empresas usam tecnologia para melhorar seus desempenhos e melhores resultados. Na realidade, é uma mudança de mindset. É uma forma nova de pensar, de como nos relacionamos, de como gerimos as nossas empresas e a forma como vivemos em sociedade. Então, eu vou tocar muito nesses diversos aspectos que estão aí colocados. E uma coisa que ocorre importante são as tais tecnologias de propósito geral. Elas não só são úteis para aplicações específicas, mas elas têm essas três características aí que são muito importantes. Elas são pervasivas, quer dizer, elas permeiam a sociedade e as empresas de uma forma ampla. Elas são capazes de ser melhoradas ao longo do tempo e capazes de gerar inovações complementares. Tem dois exemplos aí de duas tecnologias de propósito geral. Uma, motores de combustão interna e outra, eletricidade. Isso foi na fase da segunda revolução industrial, quando começamos a fazer uso do petróleo e da eletricidade. A primeira revolução industrial ocorreu por volta de 1800, com motores a vapor e descumprimento do ferro. Aí começou o transporte ferroviário. O importante é que a inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral. Ela é pervasiva, ela nos dá a capacidade de classificar, predizer, percepção cognitiva. São coisas centrais em ocupações e indústrias. Ela é capaz de ser melhorada ao longo do tempo. Essa é a essência do aprendizado de máquina, que é como a gente traduz o machine learning. É que é uma sub-área da inteligência artificial. E é capaz de superar também o paradoxo de Polanyi, que eu vou mencionar mais à frente. Alguém conhece? Não. Por fim, é capaz de gerar inovações complementares. Os aspectos de visão, reconhecimento de voz. Eu vou dar vários exemplos aqui durante a palestra. Bem como solução de problemas por meio de cognição, que são as bases da inovação. Essa aí foi uma fala de um dos fundadores da Google, o Sergey Brin. Ele e o Larry Page fundaram a Google em 1998. E essa fala, 20 anos depois, em 2018, abril, ano passado, ele mostrando a preocupação com a destruição de empregos causada pela inteligência artificial. E eu achei muito interessante, numa palestra na International Joint Conference on Neuronetworks, Eric Benjolfson, colocou uma coisa interessante. Será que nós, seres humanos, vamos seguir o mesmo caminho dos cavalos e mulas? O que acontece é que, em 1900, a população dos Estados Unidos era de 76 milhões de pessoas. E tinha 22 milhões de cavalos e mulas. A economia americana era muito em cima de cavalos e mulas. Transporte, tudo era puxado por cavalos. Com o aparecimento do motor a vapor, eles até aumentaram. Então, tinha muito emprego para cavalo e mula. O que acontece é isso que está aí. Vocês desculpem a visibilidade aí, porque o HDMI e o VGA é problemático, mas o que tem ali, 1900 a 1960. Nós tínhamos ali cerca de 22 em 1900, cresceu para 23 milhões de cavalos e mulas, e depois foi decrescendo. Hoje, os cavalos são usados para recriação. Então, de repente, algo pode acontecer parecido com nós, os seres humanos. Agora, eu disse que me preocupo muito com o problema da produtividade, que existe deficiência na economia brasileira. Então, eu sempre trabalhei com mobilizar conhecimento de qualidade na universidade para gerar riqueza por meio de empreendimentos inovadores. Isso é muito importante, certo? Ao invés de você ter um trabalho final de graduação, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado na prateleira, aquilo ser transformado em riqueza por meio de empreendimentos. Esse é o modelo usado nos países desenvolvidos. Nós vamos ver o impacto disso. O que ocorre? A universidade brasileira, ela cresceu muito na produção científica. Nós éramos perto de 1% da produção científica mundial 25 anos atrás, e atualmente estamos perto de 3% da produção mundial. Crescemos em qualidade e quantidade. Mas não gera PIB. Não gera riqueza na proporção que deveria, se comparado com outros países. Impossível explicação disso. Esse cenário que aí está, considerando Estados Unidos, Coreia do Sul e Brasil, ali é a produção, é pesquisa e desenvolvimento. Estados Unidos é perto de um milhão e meio de pesquisadores. Coreia do Sul perde 260 mil pesquisadores, e o Brasil perde 235 mil pesquisadores fazendo pesquisa e desenvolvimento. Nos Estados Unidos, a pesquisa e desenvolvimento ocorre 80% na indústria, 13% nas universidades, 7% nos institutos de pesquisa. Coreia do Sul é idêntico. Você põe aquela pizza ali, um em cima do outro, é a mesma coisa. O Brasil é o oposto. 80% é feito nas universidades federais, estaduais e paulistas, algumas PUC e alguns institutos de pesquisa. Cerca de 20%, 18% na indústria, mas não é pulverizado. Você tem sempre o Espetrobras, Vale do Rio Doce, Embraer. Não tem pulverização. É disso que eu estou falando. Vocês se preocuparem em criar riqueza, empreendimentos, startups, a partir dos resultados de pesquisa mais promissores que vocês possam se envolver. Só para dar uma ideia para vocês daqueles 13% de P&D que é feito na universidade americana, eu peguei o exemplo do MIT. O MIT tem 10 mil estudantes. É um quinto da UFMG que tem 50 mil. 6 mil de pós-graduação, 4 mil de graduação. Esse aí é um estudo do pessoal de management do MIT, 2009. Esses números tendem a crescer, mas agora recentemente. Eles fizeram um estudo de empresas criadas por alunos, professores, pessoas que passaram pelo MIT. A condição é a empresa está operacional, a pessoa está viva, e o que foi catalogado é um número de 25.800 empresas, isso é por volta de 2007. Esse estudo eu tenho, a cópia é de 2009. Quase 26 mil empresas, 3.300.000 pessoas empregadas, 1.800.000.000 de dólares de faturamento anual. Isso é o PIB brasileiro. Isso é só o MIT. Então, estou falando é disso. Olha a responsabilidade nossa aqui. A geração de riqueza para ajudar a economia do país. Stanford é campeão. Se inspira em empreendedorismo em todos os cantos da Universidade de Stanford. Então, eu peguei uns poucos exemplos. Cisco, infraestrutura computacional. Esses números podem estar desatualizados, porque a Bolsa, isso é o valor de capitalização combinada de mercado na Nasdaq, na Bolsa de Tecnologia. Google, acho que está maior que isso, 750 bilhões de dólares. HP. Hiller deu para criar HP em Stanford na década de 30, 33. Instagram tem um valor estimado aí, acho que está caminhando para 80 bilhões. Essa soma aí dá mais de um trilhão de dólares. Esses pequenos exemplos aí. Google nasceu no Departamento de Ciências da Computação de Stanford. Yahoo na Engenharia Elétrica, por exemplo. Rapidamente, o Flávio já mencionou um pouco disso aí que eu vou mencionar. Eu, nos últimos 25 anos, sempre me preocupei em transformar, em mobilizar conhecimento para gerar riqueza, por meio de empreendimentos inovadores, intensivos em conhecimento, com tecnologia de ponta. Eu tive a oportunidade, a sorte, ou sei lá o quê, de surfar três grandes ondas. A onda da meta-busca, da busca e do aprendizado de máquina. Meta-busca é quando você usa mecanismos de terceiros, coleta páginas, faz a fusão e apresenta para os usuários. Hoje tem Trivago, Maximilhas, Airbnb, são exemplos de meta-busca. Quando a gente entrou nisso, foi em 1996, 97, a web tinha acabado de nascer, ninguém sabia fazer isso. Depois a gente entrou na busca, nos anos 2000, e o aprendizado de máquina que eu vou mencionar. Na meta-busca, criamos a Mainer. Vocês são muito jovens, provavelmente nunca ouviram falar. Alguém conheceu a Mainer? Sim. Tem sempre um ou outro exemplo ainda. Estou falando de 20 anos atrás. Foi feito com aluno de mestrado, Vitor Ribeiro, hoje um investidor, empreendedor também. Foi a dissertação de mestrado dele. Defendido em fevereiro de 1998, criamos a Mainer em abril de 1998. em junho de 1999, foi adquirido pelo grupo Folha de São Paulo. Ficou lá há muito tempo. Interessantíssimo. Se for no UOL, é lotar de mineiros, porque o Vitor fazia arrastões periódicos no laboratório. Literalmente, tem muito mais mineiro que qualquer outro tipo de pessoa lá. O Vitor foi diretor de TI, 10 anos, entrou no lugar dele, o Márcio Drummond Araújo, que fez mestrado comigo. PagSeguro, conhece? Quem está por trás do PagSeguro é o Márden Neuberg, que fez mestrado comigo. Então, isso é gerar riqueza, emprego nobre, a partir de... Conhecimento gerado dentro da universidade. Logo em seguida, entrei em busca, criamos um mecanismo de busca chamado Todo BR, focado na web brasileira, mas tinha Todo CL no Chile, Todo S na Espanha. A gente não tinha dinheiro para fazer uma máquina mundo, a gente fazia focado em países. E criamos a Acuan, que detinha essa tecnologia. A Acuan dominou a busca no Brasil, mas era um modelo de negócio de prover tecnologia. Então, o Radar, o UOL, era Powered by Acuan, IG, farejador, Powered by Acuan, Abril, UI, Estado de Minas, aqui, etc. E a gente entrou no radar da Google, a Google tinha acabado de fazer IPO, oferta pública de ações em bolsa, em 2004, e queria vir para a América Latina. Então, ela adquiriu o Acuan, contratou todos os engenheiros e criou um centro de pesquisa e desenvolvimento que atua aqui em Belo Horizonte. É um dos centros mais importantes fora dos Estados Unidos, está aqui em BH. Logo em seguida, quer dizer, de novo, geração de emprego de altíssima qualidade, a Google. Eles criaram comercial em São Paulo, a Google já pôs muitos bilhões no Brasil. A Nemu, criamos em 2010, busca também, mas é focado no e-commerce. Para encurtar a conversa, cinco anos depois, a Lynx, que é a maior empresa de varejo do Brasil, querendo entrar no e-commerce, adquiriu a Nemu. E, finalmente, a onda do aprendizado de máquina. Mega onda, onda tipo Havaí. Eu acho, pessoalmente, que está mais para a Tizunani. Vou passar um pouco disso que eu estou dizendo para vocês, o impacto do aprendizado de máquina nas nossas vidas e nas vidas das corporações. Importante mencionar é que eu tenho trabalhado há décadas para envolver a universidade no processo de geração de startups e empreendimentos. Tanto que a UFMG é acionista da Conume. Eu consegui criar uma peça jurídica. Se você criar uma empresa com professores, alunos, dentro da UFMG, você pode transferir a propriedade intelectual que é da universidade para a startup em troca de 5% das ações. Participação, a UFMG tem participação no ganho social, recebe o dinheiro obtido, o preço, em caso de uma venda. Por exemplo, a Kwan, quando a Google comprou, a UFMG levou um pedaço desse recurso. 5% das ações. Eu depois fui aprender que o MIT faz exatamente a mesma coisa. Ajuda professores, alunos, quem quer criar a empresa dentro do MIT, o MIT pega 5% e ajuda e ir embora para o mercado. Ajuda mesmo. Faz o papel de ajudar para ter sucesso. A startup tem direito de autonomia, no direito do voto, quer dizer, a UFMG não dá palpite, corta o cordão umbilical. a empresa criada tem autonomia no direito de voto. E, por outro lado, a gente faz de uma maneira tal que a universidade não corre nenhum risco no caso de prejuízo gerados por meio da sociedade anônima que é a empresa, que é o modelo. Muito bem, voltando então para o aprendizado de máquina, a CUNUME, uma empresa que a gente criou em 2016, vai fazer três anos daqui a pouco. E o objetivo é a gente pretende mudar a sociedade por meio da inteligência artificial. Vou dar alguns exemplos nessa direção aqui. E a gente faz a ponte entre negócios e o aprendizado de máquina. E devido às características única na história da ciência da computação, o aprendizado de máquina, como a gente vai ver, trata da representação dos dados. Isso é sempre feito da mesma maneira. Então, isso permite você criar uma plataforma tecnológica onde você tira produtos de forma agnóstica a segmento. Então, vou dar exemplos na área de arte, que atua em engenharia, atua em finanças, por exemplo, fintech, bancos, materiais, banco tem Itaú, materiais tem a Braskem, saúde tem a Unimed, que é muito grande. seguro, no caso, Unimed, vou dar vários exemplos na área de saúde aqui, pelo menos dois ou três. O que é o aprendizado de máquina? A gente dá capacidade aos computadores de aprenderem sem serem explicitamente programados. Isso é uma mudança de paradigma muito grande. e uma sub-área do aprendizado de máquina muito importante são as redes neurais artificiais. E elas são baseadas, como eu disse, no aprendizado da representação dos dados. E os dados são sempre representados da mesma maneira. São vetores de números reais entre 0 e 1. Seja pixel, seja som, seja caractere, seja palavras, textos. Então, é uma oportunidade única de você criar uma plataforma tecnológica ou algoritmos em que você consegue tratar de diversos problemas. Imagem, então, impressionante os avanços relacionados à imagem e assim por diante. Muito bem. Vou dar um exemplo de uma rede neural artificial. Quem é que está lidando com redes neurais artificiais aqui? Não muitos. Pouca gente mesmo. É bom prestar atenção, ok? No tema. Vou dar um exemplo de uma rede neural artificial para fazer classificação de pessoas com e sem Alzheimer. Alzheimer é a doença mais temida hoje pelo homem, pela humanidade em geral. Porque um cérebro danificado não tem retorno, não tem volta, a pessoa para de reconhecer pessoas, enfim, é terrível. E esse é o exemplo de uma rede neural artificial, não tem todas as camadas aí, mas ela cuida da representação de biomarcadores que ocorrem nos seres em geral. Biomarcadores são sintomas ou coisas que indicam fatores relacionados a alguma doença, alguma coisa. Febre é um biomarcador. Então, a gente pegou uma base de dados preciosa, longitudinal, 10 anos, em cada ano tem a ver, você faz um exame de plasma no sangue ou o líquido céfalo raquidiano que você tira na coluna, você tem centenas de biomarcadores e nesse caso eles escolheram 146 biomarcadores que são detectados a cada exame e o que a gente faz são 567 pacientes, 112 com Alzheimer já, o cérebro já com cognição completamente comprometida, cerca de 115 com cognição normal, que está ali em azul, aquela bola azul e em amarelo são uns 350 pacientes já com algum sintoma cognitivo. Pode não ter Alzheimer, mas já tem algum sintoma cognitivo, chamado mild cognitive imperma. Então, essa rede é capaz de, a camada de entrada são 146 neurônios, um neurônio para cada biomarcador e a partir de, por meio das camadas internas, a rede é capaz de classificar a partir de uma gota de sangue com 146 biomarcadores detectados, se a pessoa cai em um dos três grupos, é capaz de classificar. o que essa rede faz, esse aí é o espaço, a gente não consegue enxergar nada, porque tem dimensão 146, são 146 biomarcadores, nós humanos lidando-nos bem com quantas dimensões? Duas, três, né? Velocidade de uma estrada pode ser uma quarta, piloto de avião acaba lidando com um pouquinho mais, tem mais sensibilidade, subir e descer, mas é isso. As redes neurais artificiais lidam muito bem com duas, três, ou milhares. Então, essa rede, tem onde, vocês veem que a dimensão N é 146, eu vou mostrar uma redução para duas dimensões, uma questão de visualização, mas o objetivo aqui é separar em três grupos, classificar em pessoas com cognição normal, com algum sintoma cognitivo e pessoas realmente já com Alzheimer. Então, essa rede funciona assim, ela, por iteração, O sistema chamado backtracking, ela vai, chega um momento que você tem então a separação aí em duas dimensões para visualização nos três grupos. Tirar uma gota de sangue nossa, médio 146 biomarcadores, a gente cai em um desses lugares. Provavelmente no azul, não é? Eu mesmo ainda estou no azul, eu acho. Existe uma mudança filosófica importante, que eu vou falar sobre ela logo a seguir, mas a solução de problemas usando o aprendizado de máquina divide o processo então em duas grandes etapas. Primeiro, você tem que cuidar da representação dos dados, então você depende muito dos dados para criar modelos. E, como eu disse, lida com um número muito grande de dimensões e a partir daí a gente é capaz de fazer análise preditiva, predizer coisas, otimização, depende do problema e da função objetiva que você tem em mãos. Tem aspectos filosóficos importantíssimos relacionados com isso. O engenheiro de software tradicional, ele pensa de forma lógica e matemática. matematicamente, nós, engenheiros de software, a gente é capaz de usar aserções, usa matemática, eu mesmo fiz curso no meu doutorado da prova da correção de programas. Se você tem uma entrada de dados e segue a especificação da entrada, se aplica uma transformação a saída é predizível. Você sabe o que vai acontecer. No caso do aprendizado de máquina, isso muda completamente. A gente sai de uma ciência matemática para uma ciência natural. A gente pega esse mundo incerto, faz experimentos e usa estatística e probabilidade para predizer, reotimizar e assim por diante classificar. E a gente é capaz de superar o paradoxo de Polanyi. vocês conhecem essa pessoa alguns provavelmente conhecem. Certo? Quem que é? Pessoa Wagner Meira. Como é que você sabe? Já conheço. mas olhando para ali, entende? A gente é capaz de andar de bicicleta, a gente é capaz de reconhecer a voz das pessoas, a gente é capaz de reconhecer se a pessoa está alegre ou não, como é o seu caso. Estudo a gente faz intuitivamente, mas a gente tem muita dificuldade de transformar isso em software usando a engenharia de software tradicional. É muito difícil. E isso é o paradoxo de Polanyi. Nós sabemos mais do que nós conseguimos dizer ou contar. Isso é uma barreira que vinha até muito pouco tempo atrás. A gente não conseguia fazer essas coisas que eu mencionei há pouco. mas com o aprendizado de máquina agora isso é possível. Está mudando completamente. Você tem visão computacional, a gente consegue detalhar de uma forma impressionante o conteúdo de uma imagem, o que tem na imagem. Fala, eu vou dar um exemplo de reconhecimento só pela fala, se tem alegria, tristeza, raiva, vou dar um exemplo aqui. tradução de uma língua para outra, vocês já repararam a qualidade da tradução hoje? É impressionante, isso é de dois, três anos para cá, quatro anos, isso é com machine learning. Então, a gente tem aspectos como deteção de fraude, veículos autônomos, eu acho que o ícone dos anos 20 é veículo autônomo. como houve o ícone em outras décadas, como a busca nos anos 90, depois a capacidade da gente escrever, as redes sociais vieram, outro exemplo, nos anos 10, o ícone para mim é Uber, você tem controle sobre onde você quer ir, que hora você quer ir, com quem, etc. E nos anos 20, eu acho que vai ser veículo autônomo. Qual que é a estratégia que a gente usa na Conuno? A gente tem uma plataforma tecnológica, inclusive, estamos trabalhando em automatização, IML, Automated Machine Learning, e a gente consegue reduzir muito tempo de programação comparado com a engenharia tradicional. Eu gosto muito de dar o exemplo de corretor ortográfico, spelling checker. Eu trabalhei com corretores ortográficos nos anos 90, eu pegava o corretor ortográfico para o inglês, funcionava muito mal no português. Naquela época, você trabalhava dois, três anos para fazer um corretor ortográfico de qualidade. Hoje, como é que faz com aprendizado de máquina? Pega exemplos de erros, isso é fácil, relativamente fácil, muitos exemplos, usa um arredo neural artificial, cria um modelo e o programa está pronto. Agora, vamos supor, trabalhamos três anos num corretor ortográfico português, ficou ótimo, excelente. aí, a gente pensa o seguinte, agora vamos escalar para 100 línguas mais populares do planeta, como é que escala? Por exemplo, o inglês, qual que é a palavra mais popular da língua inglesa? Oi? Ok? Não, longe, é o artigo D, D-H-E. E qual que é a palavra mais popular do português? Que? Não, é o D, D-E, D-E, D-E. Então, se tiver uma palavra em português, um caractere D, o mais provável eu devia seguir é o E. Maria de língua para língua, as regras são completamente diferentes, então, você criar corretores ortográficos em cada língua é um trabalho muito grande na engenharia tradicional. Mas, como é que faz com aprendizado de máquina? Você pega o modelo que você criou, inicialmente para uma das línguas, no caso português, por exemplo, pega exemplos no tailandês, chinês, espanhol, qualquer língua sobre o planeta, tupi, guarani, qualquer coisa, pega exemplos suficientes, pronto, você tem os programas prontos. mais importante ainda do que tudo isso é que a gente é capaz de resolver problemas que não tem a menor ideia de como fazer. Às vezes, você não sabe como fazer, mas, se você pegar exemplos suficientes, principalmente, usando o aprendizado supervisionado, você tem muito dado, tem rótulo sobre o dado, o que aconteceu em cada situação, você treina uma rede neural artificial, se a função objetiva for clara, a gente normalmente consegue resultados que, em geral, tem batido o estado da arte nas diversas áreas. Muito bem, alguns exemplos agora. Vou pegar exemplos da Conume, mas com muito foco em arte, saúde, transferência de estilo, porque a Conume, como eu disse, trabalha em diversos segmentos, tem como clientes fintech, o assistente conversacional do Banco Itaú e da Conume, por exemplo, materiais, novos materiais, para quem? Nós temos seis, caminhando para oito ou nove projetos dentro da Unimed, desde autorização automática de pedidos de exames, quem tem Unimed? onde vocês pedirem um pedido de exame, o médico pede, faz ultrassom abdominal total, o médico interage com a Unimed e vem muito rápido, não sei se vocês tiveram essa experiência, agora as respostas estão vindo muito rápido, é porque a Conume é que autoriza automaticamente, usando aprendizado de magna. Estúdio de câncer, tem seis projetos muito interessantes lá dentro, mas eu vou ficar na área de saúde, nós na Conume temos uma atividade bem comercial, com produtos, clientes, mas temos também uma atividade de pesquisa, mais P&D, quer dizer, a Conume faz P&D o tempo todo, mas a área de muita pesquisa, por exemplo, saúde, nós temos um resultado muito interessante em UTIs, Unidade de Tratamento Intensivo, o intensivista, que é o médico que cuida de uma UTI, ele lida com essa situação ali, fluxo de dados, equipamento, monitoramento, sinais vitais, exame de laboratório, intervenção, é uma loucura, nós temos intensivista top na nossa equipe, então eu conheço muito bem a vida deles, é um negócio terrível, médico cuida de uma UTI, 40 pacientes, ele chega e não sabe quem ele olha primeiro, o que está acontecendo, é terrível, não é fácil, melhor é não adoecer. Então o que a gente faz é gestão da saúde em tempo real, nesse caso. O que o SUS faz hoje? O SUS faz gestão da doença, não faz prevenção, na maioria dos casos, quando trata é caríssimo, péssima qualidade de vida do paciente, é isso que acontece, gasta um dinheiro enorme. O que a gente trabalha é sempre mirando a gestão da saúde, predição, descobrir o mais cedo possível, aí tratamento é barato e dá qualidade de vida para quem adquirir determinada doença. isso aí é um estudo de mortalidade, tempo de permanência na UTI, e isso diminui com o tratamento oportuno. Se eu tiver uma solução unificada, identificar paciente de alto risco, alto custo, alto risco, implica em alto custo, implementar protocolos para tratamento de pacientes que estão gravemente doentes, e isso aí é interessante, tem uma base de dados, MIMIC3, 40 mil pacientes, tem um estudo que é o seguinte, para cada hora de atraso no uso de um antibiótico, aumenta em 10% a chance de morte. Então, vocês veem como é que é crítico a situação. Então, o que eu vou mostrar para vocês é um mapa semântico de mortalidade com representação neural, é uma UTI coronária, que a gente fez foi construir um espaço bidimensional, a gente trabalhou nesse exemplo que eu vou mostrar com 37 dimensões, que são 37, digamos, biomarcadores, para cada posição a gente calcula o que aconteceu com pacientes naquela posição do mapa. Se ele salvou o colore de azul, se ele foi a óbito o colore de vermelho. Além disso, a gente considera a taxa média de mortalidade em cada caso. isso foi um artigo publicado na International Conference on Big Data em Seattle, isso tem mês e meio atrás, foi uma dissertação de mestrado também, o Tiago Alves é engenheiro da CUNUNE, ele que foi lá apresentar o artigo. Então, está aí o mapa semântico, UTI coronária, como eu já disse, 86% dos pacientes sobrevivem, entram para a UTI e saem, com vida, e 14% vai a óbito. Essa é uma UTI de altíssima qualidade. Top. Tem umas quatro no Brasil nesse nível. Então, o que ocorre é o seguinte, tem duas bolinhas, não sei se dá para ver, uma azul clara e uma vermelha. Esse mapa aí, semântico, foi baseado, foi construído a partir de uma base de dados, com 724 pacientes, dado de muita qualidade nas primeiras 48 horas. Isso aí é relacionado às primeiras 48 horas, que são as primeiras horas críticas dentro da UTI. As primeiras 24 horas, o médico olha para o paciente e já tem um sentimento que vai acontecer. Essas duas bolas representam dois pacientes que não participaram da criação desse mapa semântico. É como se fossem dois pacientes que acabaram de entrar na UTI. E a gente já tem um estudo da UTI com 724 pacientes, 48 horas, com 37 dimensões, desde FEB, batimento cardíaco, taxa de oxigenação e assim por diante. É quando você entra na UTI, conecta aquele monte de aparelho, você já começa a ter uma série de medições. Então, o que ocorre é isso que está aí. Vocês reparem que o paciente em azul claro, ele entra em uma área, em uma situação muito crítica, em uma região crítica. Claramente, houve uma intervenção da equipe médica e ele se salva e o paciente em vermelho naquela situação e quando ele entra em declínio, ele morre rapidamente. Isso é muito comum em UTIs. Então, a gente consegue dar informação, o paciente entrou na UTI, a cada 15 minutos ou de hora em hora, o que está acontecendo com o paciente? Permite intervenção da equipe médica. E a gente está indo mais longe ainda. A gente explica o que que levou àquela determinada classificação. O paciente salvou e quais são as características das dimensões consideradas que mais influenciaram. Houve alguma intervenção que levou o paciente a melhorar? A gente começa a ir mais longe ainda. E se tivéssemos usado uma determinada transfusão de sangue, o que teria acontecido? Se tivesse aplicado o protocolo 3 ao invés do 1, o que teria acontecido? Então, a gente está nesse nível. Muito bem. Mudando agora para Alzheimer. como eu disse, isso é em cima de um estudo longitudinal de 10 anos, muito raro e precioso na área da saúde. 567 pacientes têm ressonância magnética no ano 0, no ano 1 até o ano 10. Os 146 biomarcadores que eu mencionei no momento 0, no ano 1, no ano 2 e assim por diante. anamnese, o médico faz a consulta, registra cada caso e a gente percebe que o Alzheimer é multifacetado. Não existe uma única fonte que leva para o Alzheimer, uma única causa. Tanto que tem 15 anos que não tem nenhuma droga nova para o Alzheimer. Eu acho que vai ter que ser um estudo muito dirigido caso a caso, provavelmente com o bombardeamento de células do cérebro, que é onde danifica. Muito dirigido caso a caso. Então, o que eu vou mostrar para vocês, quer dizer, qual que, primeiro, antes, qual que é o objetivo da pesquisa? Detetar o Alzheimer quanto antes. Esse é o sonho da comunidade científica da área. Detetar o mais cedo a probabilidade de determinada pessoa caminhar para ter Alzheimer. Quando os sinais cognitivos começam a ficar fortes, pode ser tarde. Já danificou o cérebro. Então, medir a probabilidade de exames de pacientes com exames alterados possam progredir para a doença. Isso permite uma série de coisas. permite, no mínimo, você testar novas drogas. Se você tem algum paciente que é MCI, não tem sintomas cognitivos ainda do Alzheimer, mas tem probabilidade de autocaminhar, você pode testar novas drogas ou agir, tentar adiar ao máximo a evolução, etc. E a gente tem duas frentes. Exame de sangue, separa o plasma no sangue no sangue e trabalha com os biomarcadores. É fácil, é relativamente barato isso, essa medida. Porque esse líquido céfalo-hackidiano que você tira da coluna, você detecta o Alzheimer a partir desse líquido, verificando dois biomarcadores. é o beta-amiloide e o tau. Quando os dois ocorrem em profusão, tem o Alzheimer. Mas é tirar esse líquido às vezes tem um certo risco. Outro caminho é ressonância magnética, que tem exposição muito alta à radioatividade. São os dois casos. Nós seguimos um caminho diferente. Nós pegamos uma gota de sangue, o percentual tipo 5% do líquido céfalo-hackidiano vai para o sangue. separa o plasma, a gente consegue medir os biomarcadores com o exame de laboratório. E imagem bidimensional que eu vou mostrar um exemplo também. Então, como eu mencionei, o beta-amiloide e o tau é considerado na literatura médica a principal característica de Alzheimer. Entretanto, como eu disse, exige a tomografia, exposição à radioatividade ou extrair o fluido céfalo-hackidiano. Então, no diagnóstico baseado em plasma, como eu disse, a gente trabalha com uma gota de sangue. É simples, não invasivo. e aumenta a velocidade de triagem em pacientes com potencial para testar novas drogas e medidas preventivas. O grande desafio é que, a partir de 146 biomarcadores, na realidade, você tem um fatorial de 146 possibilidades de combinação dos biomarcadores. A gente trabalha com coisas lineares, na realidade, é 2 elevado a 146, que é igualmente um número grande, certo? Intratável, na realidade. Então, o grande resultado é como lidar com essa explosão de possibilidades de configuração de biomarcadores. Então, está aí o mapa semântico para o Alzheimer, os 567 pacientes, 146 biomarcadores. A parte em azul são pessoas com cognição normal, aqueles pacientes que têm cognição normal. A parte em vermelho são aqueles 112 pacientes já com Alzheimer. E a parte em verde, amarelo, são pessoas com algum sintoma cognitivo. Existe um quadrado ali no meio, preto, que é uma pessoa que tem cognição normal. A gente pegou aleatoriamente, esse paciente não participou da criação desse mapa semântico. E eu vou mostrar para vocês que no primeiro ano ele continua saudável, no segundo ano ele começa a apresentar sintomas cognitivos e no oitavo ano ele vira Alzheimer, passa para triângulo. Então, é isso que a gente é capaz de fazer hoje. Vocês reparem que ele muda no segundo, terceiro ano com sintoma cognitivo e no oitavo ano ele realmente vira um paciente com Alzheimer. Então, a gente é capaz de dar, em termos de probabilidade a partir de uma gota de sangue, exame do plasma, a probabilidade daquela configuração de biomarcadores levar eventualmente a Alzheimer no primeiro ano, no segundo ano, as probabilidades vão caindo na medida que você passa no tempo. Probabilidade de ocorrência. Outra frente, como eu adiantei, é com imagem. Diagnóstico de um paciente utilizando ressonância magnética no cérebro, feita a partir do modelo de classificação. Quer dizer, dado uma imagem, a gente é capaz de dizer é saudável ou tem Alzheimer, que já é um resultado muito interessante, você, a partir do exame de ressonância. Essa aí é uma imagem à esquerda, um cérebro saudável e à direita um cérebro com Alzheimer. Você vê que há uma danificação incrível nas distorções ali no cérebro. Isso não tem volta. Quando caiu nesse ponto, acabou. Então, o modelo utiliza imagens de pacientes com diagnóstico médico. A gente tem uma quantidade grande de imagens. E, depois de treinado, o modelo consegue acertar. Está com 96%, porque a gente aumentou a base de dados, a gente acerta em 96%. dos casos tem que corrigir aquilo ali, nunca antes vista pelo modelo. E, além do mais, a gente consegue dizer o que levou àquela classificação de ter Alzheimer. Que partes do cérebro contribuíram para aquela classificação. Esse aí é o exemplo de um cérebro que é um paciente com Alzheimer. Aí são cortes do cérebro, do nariz para a nuca. E a gente mostra diversos cortes. e vocês reparem que a parte em vermelho são as partes que mais contribuíram para a classificação. Vocês veem que a parte lá embaixo, aquilo é o hipocampo. O hipocampo foi o que mais contribuiu para o diagnóstico porque esse cérebro realmente tem Alzheimer. E o objetivo sempre é tentar estudar a ressonância magnética de pacientes e detetar o quanto antes. Muito bem. Agora eu vou mudar para outro tema. Sentimento na fala. Aquilo que eu falei há pouco. com seis segundos de fala em qualquer língua independente da língua a gente é capaz de determinar se tem alegria, se tem raiva, se tem desgosto. Então é independente da língua e vocês notam que varia muito de língua para língua. Você vê um grupo de alemães conversando e você acha que eles estão brigando. Está certo? Não. Às vezes estão se divertindo. Não sei se você concorda. Mas é verdade. E é muito difícil porque depende das condições de gravação pode ter ruído na gravação. Tipos de emoções são diversos. Então eu peguei um exemplo bom, isso é um artigo que foi apresentado na conferência da ACM Multimídia. O Alisson é engenheiro também da Conume. Foi dissertação de mestrado dele. E esse foi um dos primeiros trabalhos nessa área no mundo. Muito pouca gente estava trabalhando nessa direção. Então eu peguei um trecho do poderoso chefão. Quem é que assistiu? Muita gente. Então isso é uma cena. Esse cara é um gangster discutindo com o Godfather, o chefão, que é o Alpatino. E o irmão do Alpatino está no meio da discussão. Esse cara esbofeteou o irmão do Alpatino. Então esse é o debate. disputa de local, esse tipo de coisa. Então eu vou mostrar para vocês é baseado só na fala. A imagem é só para ilustrar. A gente não usa a imagem para mostrar o que eu vou mostrar. Você acha que estou descontando do top, Mike? Você está inocente. Você, você, você realmente faz me rir. Eu faço você um favor e faço o Freddy em quando você está tendo um bom tempo e você tenta me dar. Espera um minuto. Você pegou o Freddy porque a Corleone família bancou o seu casamento porque a Molinari família do do da garantir sua segurança. Nós estamos falando de negócio. Vamos falar de negócio. Vamos falar de negócio, Mike. Primeiro, você está tudo. A Corleone família não tem esse tipo de músculo. O pai é morto, certo? Você está escutado de New York por Barzini e outras famílias. O que você acha que está acontecendo? Você acha que você pode vir para o meu hotel e tomar? Eu falo e ainda mantém o meu hotel. É isso aí que você pegou o meu irmão em público? Ah, não. Isso não foi nada, Mike. Não, não. Moe não me nada por isso. Claro, ele flui de novo uma vez em um tempo, mas Moe e eu são bons amigos, certo, Moe? Eu tenho um negócio para fazer. Eu tenho que que às vezes para fazer o caminho certo. Nós tivemos um argumento com o Freddy e eu, então eu tivemos para ele. Eu tivemos para ele. Para ele. Para ele. Ele estava pagando coquetel at um time. os jogadores virem uma bebida na mesa. O que está acontecendo com você? Então, isso não era possível antes, certo, com a engenharia de software tradicional. É só com aprendizado de máquina. Se eu puser uma câmera aqui, a partir de imagens capturadas, se eu tiver dados suficiente para treinar uma rede neural artificial, eu vou saber dizer quem está prestando atenção, quem não está, quem parece que está satisfeito, quem está sorrindo, como a Paula, parece que está gostando, não sei, e assim por diante, certo? Muito bem. Agora mudando para a arte. Essa imagem é linda, se não tivesse VGA e fosse a academia, mas... Projeto Portionari. Alguém já ouviu falar do Projeto Portionari? Não. Alguém conhece o Cândido Portionari? Ah, bom. O grande pintor, um dos maiores de todos os tempos mundialmente falando. É um pintor único na história da arte, é o único pintor que pintou um país de norte a sul, leste a oeste, em todas as camadas, uma coisa impressionante, é o Portionari. E o João Cândido Portionari, é filho do Portionari, criou o Projeto Portionari, porque ninguém tinha ideia quantos quadros foram pintados, onde estavam os quadros, sobre o que tratavam. E o Portionari, ele interagia com políticos, Graciliano Ramos, Getúlio Vargas, durante muito tempo. a gente tem 30 mil cartas dele para pessoas diversas. E o João tem doutorado pelo MIT, top em comunicação. Ele tem um mestrado na França, foi aluno do Shannon, na teoria da informação, em 1963, e o João tem 80 anos, acabou de fazer. E, eu convidei o João para ser keynote speaker, quando eu fui general chair da ACM, CIGAIA, de Information Retrivo. Ele foi o primeiro keynote speaker, abriu a conferência, o cara é top. E ele criou o projeto Portionari, que está fazendo em abril, 40 anos. Quando eu convidei o João, foi em 2005, para ser o keynote speaker, ele tinha 4.950 quadros catalogados, hoje tem 5.400. 4.950 quadros. Portionari, já tem catalogado 5.400 quadros. Ele pintava um quadro, em média, a cada três dias. Já ouviram falar em guerra e paz? Na ONU? É um painel, muito mais alto que isso aqui, enorme. Tem na entrada e na saída. A guerra na entrada, a paz na saída. Na ONU. O que a gente está fazendo com o projeto Portionari? É a autenticação de quadros, que é um problema muito difícil. O João recebe quadros falsos, com uma frequência grande. Alguns grosseiros, mas alguns vêm da Christie's, de London, que é o maior lugar de leilão. Eles mandam o quadro e eles vão dizer se é original ou não, se é do pai ou não. E tem quadro legítimo com assinatura falsa, porque o que acontece? Portionari pintava e não parava. Então, a mãe do João, às vezes, tomava o quadro para ele poder ir almoçar, comer. E aí ficava sem assinatura, esse tipo de coisa. Então, nós estamos trabalhando em autenticação de quadro. A primeira etapa foi criar um quadro a partir de um original do Portionari, e uma imagem e fazer uma transferência de estilo para gerar quadros falsos, por exemplo. Ele tem um bocado de quadro falso na base, mas a gente precisa gerar mais. Inclusive, a partir de uma imagem de qualquer um de nós, pega uma imagem... Porque o Portionari pintava muito rosto. Ele ganhava dinheiro assim. Acabava o dinheiro, ele pintava pessoas famosas, desenhava e tal. Tem quase 700. Aí ele parava, fazia o que ele gostava, acabava o dinheiro, ele voltava assim por diante. Então, o João pediu para fazer. Mas eu vou mostrar outra coisa para vocês. Isso aí é a imagem do Pão de Açúcar, no Rio. Ali no meio é um original do Portionari, tem coisas parecidas, montanha, verde. E ali, do lado direito, vocês vão ver uma transferência de estilo. A rede aprende o estilo Portionari a partir da imagem e transfere para a foto. Para essa foto... Desculpa. É como se o Portionari estivesse olhando naquele ângulo o Pão de Açúcar e fazendo a pintura ali do lado direito. Então, chega nisso que está aqui. Então, a gente é capaz de... Como se o Portionari tivesse pintado aquela imagem que estava vendo. Pode ser como rosto de pessoas e assim por diante. Pode ser transferência de estilo. Ainda dentro da mesma linha. É o último exemplo. Estou terminando, porque o meu tempo está esgotando. peço desculpa, estou em cima do limite aqui. Mas, esse projeto é interessante também. Spotify. Quem é que gosta, usa ou conhece? Muito bem. Tem um estilo de música chamado rap. Quem conhece? Muito bem. Eu confesso que até não era ligado em rap, não. Agora, eu sou fã de rap. Eu vou mostrar por quê. O rap é muito ouvido no Spotify. E tem um compositor chamado Sabotage. Quem é que conhece? É, bastante gente. Sabotage foi um grande compositor. Foi assassinado em 2003, tem 15 anos. Mexia com droga e tal, mataram ele. Mas, ele era muito bom compositor. E o Spotify queria lançar um álbum póstumo, do Sabotage, com nove músicas inéditas, mas uma música com a letra criada pela inteligência artificial. Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro rap criado pela inteligência artificial. abriram a concorrência mundial, a gente entrou e ganhou. Então, o nosso diretor de tecnologia, o Juliano Viana, usou uma LSTM, long, short, que é um tipo de rede, neural artificial, para capturar o estilo Sabotage. E, a partir da LSTM, ele gerava uma, duas, três palavras. Foi criado um comitê envolvendo familiares do Sabotage, filhas dele, que é um problema ético, inclusive. Rapaz da Zona Oeste de São Paulo, RZO, que foi criado um comitê assim. A rede soltava uma, duas, três palavras. O pessoal dava uma nota de um a cinco, três ou mais, e ia para uma sala isolada, que tinha um co-compositor de Sabotage. O que dizia isso aqui é Sabotage. Foi criada uma música chamada Neural, tem quatro minutos e quarenta segundos. Começa a ser cantada pela negra ali. Quem é, conhece? A turma do rap conhece. E ela é uma música bonita. Eu vou mostrar para vocês alguns segundos dela. A parte que eu vou mostrar, a letra, é toda criada pela máquina. Ok? Eu vou mostrar para vocês. E é fácil de encontrar, se vocês entrarem, dá um Google, Neural, com nome, Neural Spotify, está no YouTube. Lá tem a música toda. Bom, para fechar, voltando à nossa realidade, novos desafios. Sem dúvida, as tecnologias digitais vão continuar acelerando. Você tem uma rede contra a outra. A aceleração é impressionante de tudo. As nossas competências, as nossas organizações, instituições e métricas estão atrasadas. Business as usual. Não vai dar certo mais. Então, é muito importante. Essas frases aí são do Eric Brink-Jolson, lá no IJCNN, aliás, foi no ICLR, International Conference on Learning Representation, do ano passado. Ele disse o seguinte, nós temos que reinventar nossas habilidades, organização, instituições e métricas para acompanhar a aceleração da tecnologia. E, segundo ele, os próximos dez anos podem ser os melhores anos já vistos no planeta ou os piores dez anos, dependendo de nós, da ética e como a gente lida com essas coisas. Obrigado. Se houver tempo, maior prazer. Eu não quero prejudicar o seguinte. Ok. Perguntas? Qualquer pergunta? Vamos lá. Vai ao microfone. Olha lá, tem um lá no meio, é um microfone, chega lá, é só se julgar. Fala alto para todo mundo. Fala alto. Professor, como é que o senhor vê a questão do preconceito e questões sociais que estão ligadas na questão da quantidade de marcas? Está rolando, não é? Como é que o senhor vê isso? O que é que o senhor vê isso? O que é que o senhor vê? O que é que o senhor vê? Você é social. Pergunta é como é que a gente vê os aspectos sociais, os problemas de viés, o problema de... O que a inteligência artificial pode provocar? Sem dúvida pode, provoca. Mas eu encaro a aprendizagem de máquina, principalmente, como algo para você contrapor essas coisas. A gente tem tecnologia hoje para tirar viés, resolver problemas relacionados a gênero, melhorar essas condições. Eu sou muito otimista com relação a isso. E hoje é muito mais fácil você detectar viés. e isso tem acontecido mais recentemente em redes sociais. Grandes empresas estão bastante atrapalhadas com relação a isso, porque agora a gente tem mais poder para detetar isso. É aquilo que eu falei. A gente pode ter os piores nos próximos 10 anos, ou os melhores. Isso depende de comportamento ético, como a gente se coloca diante disso. Nós, lá na Conume, por exemplo, temos propósitos muito claros. A gente não trabalha com qualquer tipo de cliente. A gente olha muito o lado ético. Então, isso é importantíssimo. E eu acho que... Eu sou muito otimista quanto a isso. Eu enxergo que é uma oportunidade para tratar de problemas éticos, gênero, perseguição de minorias e coisas desse tipo. Professor Ziviani, antes de tudo, meu cordial bom dia. Obrigado pela palestra. Eu sou o Domingos Zatti. E eu gostaria de perguntar quantas dimensões são necessárias para fazer uma machine learning para o sistema de justiça. Porque, pela sua palestra, eu vi que para o Alzheimer é um número bastante elevado. e pela experiência do senhor enquanto professor, enquanto empreendedor, como é que fica isso para a questão do sistema de justiça? Muito obrigado. Essa pergunta é interessante, importante. A gente poderia ficar aqui uns 15 minutos, que eu não tenho. O número de dimensões pode ser qualquer. O importante é a qualidade do dado. se você tem muito dado e tem rótulo associado, o tal do aprendizado supervisionado, é o que tem dado mais resultados. A gente pode trabalhar sem rótulo também, no aprendizado não supervisionado. E, mais recentemente, tem o aprendizado por reforço. Você, de alguma maneira, descobre um caminho que é bom, aí você dá um ganho, um reforço, e vai aprimorando aquilo. e a gente, muitas vezes, você pode chegar em uma empresa e dizer para o empresário, eu posso examinar essa área sua aqui, só de ficar olhando, e daqui a algum tempo eu vou fazer melhor que aquilo que está acontecendo, sem sempre falar nada. Então, agora, o que acontece na justiça? É uma das áreas que vai ser mais afetadas. Coisas relacionadas à imagem também, claro. Por exemplo, dermatologia, detecção de câncer, sem dúvida nenhuma, já tem um impacto monstro. Mas, advogado, a previsão é que a gente vai precisar de uns 10% a 15% do pessoal que está aí. É uma maravilha. Eles vão ter que mudar para se adaptar e fazer coisas. Hoje, tem empresas na Inglaterra que conseguem já fazer análise preditiva de resultado de julgamento e acertam absurdamente. Tem experimentos, por exemplo, de causas tipo Black Friday, esse tipo de problema que dá, não compra, não chega, não tem coisa. Eles pegaram uma base grande, sabiam o que ocorreu em cada caso, pegaram mil advogados na área de Londres, pediram para eles determinarem qual foi o resultado de cada causa. Eles acertaram um terço do que a máquina acertou. O acerto é absurdamente maior. Porque tira viestas, certo? A justiça brasileira, então, pode ganhar muito com isso, porque é um caos. É um caos, uma bagunça. Tem lei para tudo, isso está tudo errado. Nós somos de ciência da computação, a gente sabe que isso é exponencial, é explosivo, é intratável. Não tem falsidade ideológica, o pessoal do STF não sabe o que é que é, é ética, eles não sabem o que é que é. Eles vão 50% para um lado, 50% para o outro, e um lado justifica e o outro também, como se aquilo estivesse certo. É uma bagunça. Eu acho que a gente vai poder ajudar muito aí. Pode causar um impacto positivo muito grande. Agora, antes de fechar, eu queria fazer uma enquete bem rápida. Quantos são de Belo Horizonte? Quantos são de fora? Estados? Oi? Mato Grosso. Amazonas. Muito bacana. Prazer muito grande em recebê-los. Espero que tenha sido útil, que seja útil durante a semana. Muito obrigado. Obrigado.